Este programa tem o oferecimento de Specialized. Bom, voltamos aqui no MTB90, o seu canal do Mountain Bike, com o Márcio Raveli, super campeão de Mountain Bike. E aproveitar que você trouxe aqui para a gente a camiseta que você utilizou nas Olimpíadas, na estreia do MTB90, nas Olimpíadas em Atlanta, nos Estados Unidos, 1996, olha que beleza. Até o pano é diferente, parece uma cortina. Tem até um número aqui, número 9. Então, cara, eu lembro que... Que camiseta quente essa. É, então, para você ter uma ideia. Ainda bem que a Olimpíadas não foi no Brasil, senão a gente ia morrer com a arbolizada. Mas foi uma história muito bacana. Eu acho que o topo do topo, eu acho que o concurso de um atleta, não é nem ganhar uma Olimpíadas, é participar. No nosso caso, principalmente de um sul-americano, falando. A gente... É porque é muito difícil você chegar e falar assim, bom, eu estou dentro de uma Olimpíadas. Porque você passa por um... Eu fico olhando assim para trás, o livro, você fala assim, pô, para eu chegar... Quando eu entrei na Vila Olímpica, eu falava assim, cara, o que eu fiz para chegar até aqui? Saindo lá do interior, com a bicicletinha e conquistando. Porque é uma sequência, você tem que ganhar o estadual para ganhar o brasileiro. Depois ganhar o sul-americano para ganhar o pano-americano, ganhar o mundial e ir para a Olimpíadas. É uma escala mais ou menos assim, né, se você for pensar. É, esse sul-americano aqui, foi em 92 esse? Isso foi em 99. 99? 99. Ah, esse foi o do... Jogos. Jogos sul-americanos em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, exatamente. Verdade. Agora, tem uma medalha aqui, que essa aqui é uma de bronze, da UCI, com as cores, né, arco-íris do campeão mundial. Mas esse bronze ficou meio engasgado, esse campeonato mundial master aqui, realizado em Balneário Camboriú. Ficou. Ficou em 2010, né? 2010, 2011, uma coisa assim, foram três anos. Mas esse bronze aqui ficou meio engasgado. Cara, eu... Como é que foi essa história? Tudo que eu faço... Hoje eu tirei um pouquinho o pé e eu até falo que eu puxei um pouquinho o freio de mão. Mas se você for em casa hoje, você olhar as coisas lá dentro de casa, eu praticamente faço o telhado, faço o pergolado, faço umas coisas assim que é meio que absurdo. Então, eu sou muito... eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas e eu vou até conseguir. É um negócio assim, bem... Determinação. Determinação total. Eu acho que é isso que falta com muitos atletas hoje conquistar. Porque para você ser um atleta, você tem que ter uma fome, uma ganância tão grande. Tudo isso com, lógico, com respeito e humildade. Mas eu lembro que na minha época era 24 horas, vírgula 5 pensando em bicicleta. Então, eu ficava demais em função da bicicleta, tudo assim. Eu queria ser o primeiro colocado e não tinha hipótese de ser o segundo. Não tinha. Era uma coisa assim, absurda. Você não faz ideia. Então, a ganância é muito grande. Que eu acho que para mim é o principal fator. Essa ganância. Com humildade, com tudo mais. Uma ganância sadia, né? Isso. Dentro de você. Se você está querendo ser o melhor do Brasil, o melhor do mundo, sei lá o quê, então vá buscar. E vá buscar mesmo. Não é só vá ali buscar. Não, vá buscar mesmo. Isso aqui foi o Mundial, porque Mundial, falando de elite, é complicado. Hoje nós tivemos o Avancini quarto colocado no Mundial, que para mim acho que foi o feito mais histórico de todos os tempos. A Adriana Nascimento já havia conquistado no feminino uma quarta colocação no Júnior. Júnior. No Mundial. Também lá nos Estados Unidos. É difícil. Mas nós sabemos que hoje o esporte está mais crescido, né? Na minha época eram menos atletas, né? A gente, hoje nós temos mais qualidade, né? Esporta é maior. Pode até ser que não tenha tanto atleta, mas temos mais qualidade. Então é o seguinte, esse Mundial aqui eu fui para ganhar, liderei o tempo todo e descontrolei um pouco a questão da ansiedade. Acho que acabei pisando um pouquinho na bola e acabei ficando em terceiro. Era para ficar em segundo. Quando no último final o Belga me passou. Se a gente for analisar hoje, eu falo assim, ah, na Master é mais fácil ganhar, né? Não, não é mais fácil. Porque todos os Master hoje, eu fui para Andorra esse ano, não andei tão bem no Mundial e o ano que vem eu retorno. Porque também fica engasgado e tem que ir, tem que ir. Não pode se entregar. Não pode parar. Ah, quando tiver saúde a gente tem que seguir o negócio. E o que acontece? Aí, quando a coisa fica engasgada, a gente tem que chegar e ir embora. Eu estava vendo o Andorra esse ano aqui, né? Você vê na largada, eu falei, pô, mas esses caras que estão comigo são os caras que andavam na elite, caramba. Sim, é daquela geração. Então, não tem essa, o engraçado é assim, eu estava vendo a volta de Andorra, uma volta, o cara da Master, ele tem alguns segundos a volta, né? O com, você vê se é isso, isso está até no estrava. Você vê o com do cara da Master, lá do cara de 35, mais ou menos 40, é quase igual o com dos caras da elite. É segundos que eu digo 10, 15 segundos de diferença. Está certo que dentro da elite é uma eternidade, mas nós estamos falando de um cara de quase 40 anos que praticamente, entre as, parou de ser profissional. Sim. Então, é um fato curioso também, né? Eu tenho 45. Os caras de 35, lá mais ou menos, a gente estava fazendo a volta em 14, 14, 30, a volta no Mundial. Um cara de 52 anos, na categoria do Pablo, fez a mesma volta que o cara, por dois segundos de diferença. Um cara com 52 anos. Isso quer dizer que tem chão ainda, né? Tem estrada para rodar. Esse negócio de idade, cara, esse negócio de idade está na cabeça de cada um, né? Isso aí, é relativo. Eu tenho 45 com um corpinho de 120, mas, meu, vai embora e motorzinho está bom ainda. Só cai um pouquinho de cabelo, vem umas ruguinhas a mais, mas a força, o coração continua a máquina inteira. A casa está boa. Então, assim, essa questão, eu acho que eu vou em busca disso aí, então vamos ver. Eu falo o seguinte, a pessoa fala assim, é, mas não dá mais andar com os moleques, né? Os moleques estão andando com os moleques. Sabe por que não dá para andar com os moleques? Porque, assim, essa fase, essa questão, a vida social minha, ela se transforma. Quando você é atleta profissional, a ganância, quando eu falo, é a ganância de você ficar respirando 24 horas por dia o estado da bicicleta. E não é só ir lá e pedalar, tem par de alimentação, sono e tudo, né? Um conjunto de coisas que você põe ali dentro da panela da pensão, fecha e faz o seu ensopado ali. Então, esse conjunto tem que estar forte. O que acontece hoje, aí você vem, forma filho, você casa e você tira o pé. Essa ganância mais, né? Esse ponteiro, esse termômetro, ele não está mais lá em cima. Então, você, muitas coisas, você fala, não, já está bom, para que eu vou fazer isso de novo? Para que eu tenho que levantar 4 horas da manhã para poder ficar fazendo exame e não sei o que? Então, essa questão social, você não tem mais essa ganância. Então, por isso que a gente praticamente não... Eu fisicamente falando, até que tecnicamente na bicicleta, eu acho que até estou melhor do que era antes. A minha flexibilidade, assim, ela pode ser que não esteja como eu era garotinho, porque eu não pratico mais, eu não faço com mais frequência. Então, tudo isso só que eu acho que é difícil para a gente na questão físico, né? É lógico que quando tiver 60, vai ser um pouquinho diferente. Mas eu acho que o limite aí de 40, 45 anos, nós temos uma referência, eu sempre falo, gente, é só olhar o Abraão Azevedo, cara. Esse menino aí, que eu chamo de menino, ele anda quase igual a Elite. Abraão, é sensacional. Entendeu? Então, é isso, é por aí. Maravilha, Márcio. E o MTB 90 é um canal que veio resgatar as origens do mountain bike brasileiro e também fazer cobertura de provas importantes aí do Brasil. Você também tem a sua prova. O GPR Veli surgiu com o meu nome na época, né? Eu falei assim, bom, eu corri minha vida inteira de bicicleta, falei, não estudei, o meu estudo foi em cima da bicicleta. Praticamente eu viajei o mundo inteiro em cima da bicicleta sem ser formado, sem ter uma carreira, né, de formação acadêmica. E aí o que acontece? Eu falei, bom, eu tenho que continuar com isso. Eu vou parar de correr de bicicleta, o que eu vou fazer? Vou dar aula? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Hoje eu tenho uma escolinha de mountain bike, eu gostaria de estar com ela muito mais abrangente, só que eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque hoje eu sou empresário no ramo do evento, né, eu criei um evento registrado, tudo certinho, uma empresa totalmente legalizada. Então eu me dediquei praticamente 100% do meu tempo com o GPR Veli, que esse ano, 2018, fazem 13 anos GPR Veli, né. Então eu tenho aí seis provas no ano, nós criamos inclusive uma ultramaratona na Serra da Canastra, que se chama Ravelli Canastra, né, e quatro etapas do GPR Veli. Então isso me toma muito tempo e graças a Deus está dando certo e é o que eu tenho feito. Que legal, que bom. Conversamos aqui com o Márcio Ravelli, o nosso super campeão e convidado do MTB 90 para estar aqui conosco. Valeu galera, até a próxima. Dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo. Deixe os seus comentários, perguntas e sugestões. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90. E ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90.